E o ex-prefeito de Dracena, Juliano Brito Bertolini, diagnosticado com Covid, foi transferido para um hospital particular de Botucatu. Ele estava entubado na UTI da Santa Casa de Dracena. O ex-prefeito foi levado por uma aeronave. Segundo a família, o quadro de saúde dele é estável. O atual prefeito de Dracena, André Lemos, também está com Covid-19. Segundo a prefeitura, ele passa bem e segue trabalhando de casa.